Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Gente, primeiramente, hoje é terça-feira, né? 23, se eu não me engano. Eu acho que 23 de junho, né? Eu quero estar primeiramente, gente, pedindo desculpas que eu coloquei... Ontem eu coloquei uma chamada de live aí, né? Que eu ia fazer uma live. Ontem à noite eu entrei, estava tudo normal para mim, porém ninguém estava conseguindo entrar, né? Então, desde já eu quero pedir desculpa a vocês. Vamos ver aí para frente. Eu não sei o que é que houve, só sei que eu não consegui. Eu estava normal, as meninas entravam, mas só que daqui a pouco saíam. E elas me mandavam mensagem falando que não estavam conseguindo entrar, né? Então, eu não sei o que é que houve, tá, gente? Mas... vamos deixar para uma próxima, então, infelizmente, né? Não pude fazer ontem. Gente, eu quero estar compartilhando aí com vocês o tour, né? Pelo meu home office, que um giro de 360 graus já mostrou tudo. É isso mesmo, é bem pequenininho, mas eu estava mostrando aí, compartilhando com vocês, né? Mais um tour aí, né? E a mudança do cantinho de café que eu fiz, né? Então, e se você já gosta desse tipo de vídeo, gente, e quer acompanhar aí, né? Os próximos vídeos, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, que é muito importante. Que quando ativa o sininho, gente, o YouTube notifica vocês que está vindo um outro vídeo aí, tá bom? Assim que entra um outro vídeo, eles notificam e você fica sabendo para não perder nada, tá joia? Então, vamos lá para mais um vídeo, pessoal? Vem! Então, pessoal, lembra do painel aqui da minha sala, que eu falei que fica o home office? Então, hoje eu vou fazer o tour por ele. Vai ser um tour bem breve, porque ele é bem pequenininho, né? Então, vou entrar aqui, ó. Vou abrir aqui. Essa porta é uma porta de correr. E aqui é a entrada do home office. Então, aqui, ó. Assim que eu entro, à minha direita, eu tenho esse guarda-roupa de duas portas. Mas é um guarda-roupa do tamanho normal, profundidade normal, tá, gente? Ele é de porta de correr. Não vou abrir, porque não arrumei aqui dentro. Aqui, ó. Nesse lado, eu fiz tudo prateleiras e dois gavetão. Ali, bem grande, né? E desse lado, eu fiz só prateleiras nele, né? E é onde eu deixo a minha dispensa, que eu falei que eu tirei da área lá de trás, né? E trouxe pra cá. Então, eu deixo aí. Aí, ele é bem largo. Ele deve ter 1,20, gente. Deve ser 1,20 de largura, tá? Bem espaçoso nessa madeirinha aqui cinza. Aqui, a maioria... Todos os meus móveis, com exceção do home e da sala, são desse tonalidade aqui, tá? É um cinza bem clarinho. É... Com esses veios, assim, de madeira, ó. Aí, logo depois, eu fiz uma bancadinha. Deixa eu afastar aqui pra vocês. Ó, essa bancadinha, ela tem gaveta com toque, ó. As duas que eu fiz, né? É onde eu coloco meus materiais de escritório, né? E aqui eu deixo essa TV monitor, que é o que eu troquei. Peguei a... Essa aqui era do quarto do meu filho, que é menor. E levei a maior pro quarto dele, né? Como aqui a gente utiliza bem pouco esse espaço, pouco mesmo, gente. Isso aí é o quartinho da bagunça? É aqui. Aqui eu deixo esse porta-papel, que é todos os documentos, as contas pagas, ou alguma coisa que eu queira pegar de fácil acesso. Isso aqui é que dá falta guardar, né? As faturas de cartão, luz. Aí, eu vou deixando tudo aqui os pagos e depois eu organizo no outro armário ali. Aí, esse homing, ó, ele tem um tamanho muito bom também, gente. Não é pequenininho assim, não. Aí, tem esse painel, que eu fiz, né? E duas prateleiras lá em cima, ó. Entendeu? Olha aqui a profundidade do guarda-roupa, ó. É bem profunda, tá vendo? Que era pra ter cabide, só que eu não quis cabide. Aqui eu coloquei essa persiana, que está quebrada. Mas, futuramente, pretendo trocar, né? E virando pro lado esquerdo, meu, eu fiz em cima esses armários, gente. São seis portas de armário normal, né? Assim, como se fosse, eu acho que é 40 centímetros cada porta. Aí, fiz e é onde eu organizo muitas coisas. Aqui, ó, já tem vídeo aí no canal, onde eu mostro organizando o meu home office, né? É... Só procurar aí nos vídeos, gente. Eu identifico, eu tenho uma etiquetadora, onde eu identifico tudo que eu sei, entendeu? Aí, fica mais prático, né? Aí, então, eu venho e coloco aqui na caixa, ó, exames médicos, documentos do apartamento, do meu apartamento lá. Que tem a luz, os condomínios, eu deixo aqui. Documento aqui da casa, documentos pessoais, né? Lá em cima, é... Fotos, lembranças de família. Então, tudo eu identifico pra ficar mais prático. E essas pastas também, que são pastas de documento, certidão, imposto de renda, é mais prático pra pegar. E ali em cima, ficam as outras coisas que eu guardo de artesanato, de mesa posse, eu também guardo ali, né? Quase... Eu não mexo nesse armário, gente. Muito difícil. Aí, nesse lado, eu coloquei esse papel de parede. É um papel de parede bem suave, gente, ó. Ele tem esses... Esses desenhos como se fosse... Como é que fala? É aquela flor que a gente sopra e ela desmancha, assim, vai voando. Aí, ela é assim. Eu acho que é dente de leão, se eu não me engano. Não lembro, gente. Mas ela é bem suave, ó. Um bege bem clarinho. E tem o fundo aqui também, um pouquinho, um bege mais escuro. E o fundo aqui é um bege clarinho também. São três tons de bege diferentes. Eu achei muito bonito esse papel. Tem tempo que eu tenho ele já aqui também. Comprei no Mercado Livre. Foi baratinho, gente. Aí, desse lado... Eu fiz esse painel aqui, o encosto, né? Pedi pra fazer. Com essa cama. Essa cama baú... Ah, gente. Isso aqui depois eu mostro pra vocês. Isso aqui é uma cama baú. E ela é feita sob medida. Gente, dá pra uma pessoa deitar. Se eu colocar o colchão... Nunca coloquei o colchão. Nunca fiz o colchão. Terei que ser sob e comenta, né? Eu diminuo... Eu mantive a parede aqui original da casa. A que eu modifiquei foi essa aqui. Que essa aqui é a gissa cartonada, né? Como ela era toda fechada aqui. A entrada pelo quarto era um L. Aí, quando eu quebrei, eu fiz essa aqui. Mantive a direção dessa aqui. Entendeu? Ela tem 70 centímetros. Então, o meu baú... Minha cama baú tem 70 centímetros. E nele, gente... Eu guardo muita coisa, ó. Tá vendo? Caixa de... Caixa térmica. Algumas coisas que eu... Muito de informática. Que é do meu marido, né? Essas coisas que ele mexe, ó. Isso aqui dá bastante coisa. E aqui eu guardo, ó. Minha árvore de Natal. Decoração de Natal. DVD antigo, né? Umas decorações aqui. Eu quase não uso mesmo. Aí, me auxiliou bastante. Então, nesse quartinho, apesar de ser pequeno, mas eu fiquei com um espaço muito bom de armazenamento, ó. Esse é a cama baú. Esses armários aqui. E esse aqui grandão, né? Mas, então é isso. Eu vou virar aqui. Coloquei, por enquanto, essa cadeira, gente, que era do meu quarto. Mas ela não vai ficar aqui. Vou ver o que eu faço. Qual que eu coloco aqui, né? E é isso, gente. O piso continua o mesmo da sala. E, essa semana que passou, né? Meu marido pintou aqui, né? Do mesmo tom, né? Que eu falei que a gente modificou. Eu vou virar aqui. E olha ali, ó. A porta. Desse lado de dentro, gente. Devido à dificuldade pra abrir. Que aqui eu não tenho o apoio. Do lado de fora eu tenho o apoio, né? Que é a própria porta. Aqui eu não tenho. Coloquei esse puxadorzinho. Que é o que me facilita, ó. Abrir e fechar. Isolou, ó. Fica todo fechadinho, ó. Todo fechadinho. Aí ficou um quartinho aqui. Dá pra receber, né? Dá pra pessoa ficar aqui. Tranquilo, tá, gente? É um quarto pequeno. Mas ele foi muito bem aproveitado. E ficou assim o meu home office, né? Barra quarto de visitas. Mas... Falta ainda alguns detalhes pra ajeitar, né? Que a luminária eu troquei faz pouco tempo. Coloquei esse painel de LED. Era uma outra, né? E tem a televisão. Que essa... Esse monitor é televisão também, né? Então já tem TV aqui no quartinho. E assim ficou, gente. O meu home office. O que é que vocês acharam? É pequenininho. É pequeno, gente. Mas assim, é bem confortável o espaço. Tá? Aqui, ó. Tem um espaço, ó. Do guarda-roupa pra porta. Pra cama, ó. Um espaço bem grande que ficou. É. Deve ter uns 90 centímetros aqui. E a parte da bancada mais ainda. Porque olha aqui a profundidade. Entendeu? Então ficou um espacinho bom. Foi tudo assim... Planejado por mim, tá, gente? Ninguém fez projeto, não. Foi eu que fiz o projeto. E pedi... Eu que rabisquei um projeto, né? E pedi pro meu... Na época, o marceneiro fazer, né? Porque quartos pequenos... Casos pequenos, gente. Tem que ser planejado. Porque você controla essa profundidade. Uma cama fora do padrão. Entendeu? E assim ficou. O meu CPU do computador fica ali no chão. Eu tenho que providenciar um carrinho. Igual lá no meu quarto. E assim ficou. Home Office aqui em casa. E assim ficou. O meu CPU do computador fica ali no chão. E assim ficou. E assim ficou. O presente de uma amiga que eu fiquei de dar um tempão Só que depois veio a pandemia Ela está em outro local de trabalho Mas pela mesma prefeitura E foram esses portas e guaranapos que eu fiz Vou colocar aqui, olha que lindo, gente Já tem vídeo aí no canal Ensinando a fazer esses portas e guaranapos ou isso, tá? Aí eu fiz um jogo de oito pra ela Que é pra ela fazer a mesa posta dela Inclusive ela tá com uma casa A casa dela tá linda, tá sendo reformada Aos pouquinhos também, tá linda, linda Então isso aqui é pra ela, tá? Mas tem vídeo aí, gente, facinho de fazer Tá bom? Tem que ter paciência E como já falei pra vocês Eu gosto muito de fazer esses trabalhos manuais Mas às vezes dói realmente a minha mão Mas eu vou fazendo aos pouquinhos, tá bom? Gente, eu vou deixar agora vocês lá Com o meu cantinho de café Que eu modifiquei, né? E vou juntar, vou unir com esse vídeo logo Porque como o home office é bem pequenininho, né? Aí eu vou tá juntando logo e mostrar A mudança lá no meu cantinho de café, tá bom? Vamos lá Então, pessoal O cantinho do café que eu quero modificar Eu quero trazer lá de fora pra cá Esse aqui é o complemento da minha pia, né? É a área seca Como o meu marido tá reclamando Que tem que pegar a garrafa até Eu deixo tudo pra lá A casa é pequena, gente Mas reclama Aí eu peguei Eu falei assim Tá, então vou trazer pra cá Tirar meu tapetinho, né? Só que eu vou ficar assim Com pouquinho apoio Só pra área seca mesmo, né? Mas vamos testar aqui, né? Vamos ver Negócio de casa A gente tem que ir testando, né? Ver se vai dar certo Se não vai dar Se não der A gente tira novamente Porque lá atrás, gente Lá na área de trás A gente realmente não fica lá atrás Não fica Eu só vou lá, ó Tá até o barulho da máquina aí Pra lavar roupa Estender e sair Pegar lixo Né? Então, assim Eu tô até querendo modificar lá Tirar a mesinha já Porque a gente não fica Aí a mesinha acaba tomando mais espaço, né? Então, eu vou tirar isso aqui daqui, né? Tiro essas caixinhas de remédio Essas tábuas, né? O tapetinho E vamos ver aí o que que vai dar Tá bom? Me acompanha aí Tudo limpinho já, né? Agora vamos começar a colocar as peças A primeira peça que eu vou estar colocando É a cafeteira, né? Deixa eu levantar aqui Essa cafeteira, gente Eu comprei ela bem baratinho De segunda Porque, assim, a gente não... Eu... Quem toma mais café aqui É mais meu marido, né? Mas Ele gosta desse café aqui Aí toma uma vez ou outra, né? Aí como foi bem baratinho Comprei do meu amigo Ela é da marca Delta Essa tomada dela É a mais larga, ó Tá vendo? Aí eu vou ter que usar o adaptador Eu tenho até aqui o adaptador E eu vou deixar na tomada Pra quando eu precisar ligar Eu já ligo direto aqui nessa tomadinha, ó Que tem uma tomadinha aqui do lado, ó Porque lá tinha a própria, né? Que eu coloquei Essa de... Eu acho que é 20 amperes que fala, né? Essa tomada É... Que é a da Airfryer É a mesma da Airfryer Aí eu vou colocar ela aqui no cantinho Vou colocar pra cá Bem pertinho aqui Porque Alcança aqui, ó Aqui, ó Alcança aqui a tomada Isso aqui é a... A lâmpada que tá acesa aqui, gente Pra clarear Alcança aqui a tomada Pode desligar Colocar lá de volta E fica longe dos respingos Das louças, né? Então Vou colocar aqui, ó Quando precisar usar É só puxar A afiação dela ali A tomada E ligar, né? Agora vamos pegar a bandeja A bandeja é essa daqui, ó Gente É a mesma Ela é espelhada Essa bandeja é lá da loja Acho que é Kamikado É da loja Kamikado Que eu comprei, tá? Tem um tempinho que eu comprei Vou... Deixa eu ver aqui Como que ela vai ficar aqui, ó Hum... Não sei se vai ficar boa Só se eu colocar assim, ó Colocar ela na diagonal, ó Colocar ela na... Se eu colocar assim Vai vir muito pra cá Pegando já a parte da pia Passando uns três dedos, né? Uns quatro dedos Então eu vou colocar ela assim Na diagonal Pra aproveitar melhor, né? Isso aqui, gente As cápsulas dela Eu coloco nesse potinho Isso aqui são cápsulas de chá Como eu não tomo chá, né? Ficou só o chá aqui Às vezes eu fiz Ai, mas não desse não, gente Chá pra mim é muito difícil Eu gostar Vou colocar aqui, ó As cápsulas Vou colocar as xícaras Deixa eu ver aqui Essas xícaras aqui, ó Que eu amo essas xícaras, gente Eu acho elas tão bonitas É lá da Toque Stock Eu comprei uma de cada Pra tá diferenciando aí, ó Vou colocar aqui Também são as únicas xícaras De café que eu tenho Café mesmo De café, assim Pequenininha Que eu tenho aqui, né? Que ela é justamente pra cá Pra máquina Entendeu? Ali, ó Justamente Pra cá, pra máquina Mas aí eu deixo aqui Que se a pessoa quiser, né? Qualquer coisa Eu só passo uma água Que tá aqui perto da pia Deixa eu jantar aqui Aqui também eu vou pôr Coloca esse adoçante aqui Que eu gosto de manter Gosto de pôr, gente Esse abacaxi aqui Aqui, ó Esse abacaxi branco Com dourado Ele tem as colherzinhas As pazinhas, ó De colherzinha Né? Tem essa azulzinha Que eu tinha também, ó E os negocinhos De mexer café também Essas paletinhas aqui, ó Deixa eu pegar uma aqui Aqui, ó Pra mexer, né? O açúcar Colocar aqui do ladinho E agora? O que que falta? Ah, eu gosto de deixar guardanapo Mas eu acho que eu estou Sem guardanapo, gente Até aqui meu guardanapo O meu porta guardanapo Ele é muito aberto É aquele deitado E eu não gosto Eu vou ter que comprar um outro Que esse aqui, ó, gente De Natal Aí eu tô deixando nele E os guardanapos São os de Natal também Mas eu uso assim mesmo, gente Aí eu dobro e deixo aqui, ó Eu vou deixar aqui por enquanto esse É o que eu tenho no momento E vou colocar pra cá Aqui na frente Porque, gente, eu deixo a garrafa térmica aqui, ó Entendeu? Aí eu vou deixar aqui, ó Nessa bandejinha Aí ficou já o cafezinho aqui A bandeja de café, né? Completa a xícara Completa a xícara Se precisar Colherzinha pra açúcar Mas tem adoçante Açúcar Eu não deixo no potinho Eu vou até ver Se eu tenho algum potinho Pra pôr açúcar Pera um pouquinho Bom, gente Eu tenho esse pote aqui Esse pote São aqueles reaproveitáveis Que vem com alguma coisa dentro, né? Ou maionese Ou azeitona E ele veio assim Já xadrezinho Só que eu vou tá Modificando depois Lá pra frente eu modifico ele Pintei ele Ou de branquinho, né? Ou de dourado Vamos ver aí Vou deixar ele aqui Porque, gente Não vou deixar o açucareiro Porque dá muita formiga aqui em casa E eu tenho nojo de formiga Aí eu vou Deixar aqui com esse açúcar magro Que já tá até acabando, ó Mas aí eu deixo aqui Se a pessoa quiser Tem o açúcar E tem uma adoçante, né? Já mais prático aqui Vou colocar a decoração de De flores De nada De arranjo Porque senão vai ficar muito apertado Mas por enquanto Vai ficar assim Aí ficou assim, gente O cantinho do café, né? Ficou assim E ainda sobrou esse espaço aqui, ó Pra me dar apoio Pra geladeira Pra alguma coisa Até do preparo do café, né? Eu apoio a xícara aqui E aí, o que vocês acharam? Tava dessa mesma forma lá atrás, gente Só que aqui É mais próximo da sala Aqui, ó Coloquem aí nos comentários O que vocês acharam, gente? Novo cantinho do café E na sua casa? Você modifica também assim? Vai Porque aqui, gente Eu vou testando, né? O que é mais prático pra mim E vocês? Modificam aí? Como é que vocês fazem Na casa de vocês? Gente Olha aqui Vou dar um spoiler De como tá aqui A bagunça A gente ainda não terminou A gente refez Esse pedaço aqui, ó Porque eu tinha deixado A pedra, né? Aparecendo Aí eu decidi Comprar o acabamento Né? Que a princípio Eu ia deixar só a pedra Aparecendo Mas depois eu achei melhor O acabamento Então a gente trocou Essa fileira aqui, né? De piso E tá ficando assim, gente A escada, ó Meu marido começou O rodapé Desse lado aqui Desse lado aqui Tá todo aplicado já, ó Muito trabalhoso, tá, gente? Mas isso eu vou mostrar Pra vocês, né? Quando eu finalizar aqui a obra Eu vou estar mostrando Direitinho pra vocês Aqui ainda falta, ó Ainda falta o acabamento Da escada Mas foi enquanto Um spoilerzinho Como está ficando a escada Olha aqui, ó Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado E eu agradeço muito Por vocês terem ficado comigo Até o final, tá bom? Então Eu vou me despedindo de vocês por aqui Um super beijo E até a próxima Tchau